Ok, valeu, boa tarde, meu nome é Matheus, a gente vai apresentar esse artigo do Lautner, complexidade de linguagens de grafos geradas por substituição de hiperarestas. Vendo o artigo aí a gente percebeu que a análise sintática nessa gramática aí, ela é realizada em tempo não polinomial, aí eles propõem algumas instruções nessa gramática para que essa análise possa ser feita em tempo polinomial. Nessa apresentação aí a gente vai, a gente vai fazer algumas definições que vão ser utilizadas no, para a apresentação do artigo como um todo. Por que a gente quer um método formal, né, porque a gente quer uma linguagem formal, né, porque uma linguagem formal é um modelo matemático, né, usado para descrever esses temas, e nesse modelo, né, o modelo matemático a gente pode usar aqui, sim, mas para provar teoremas, né. A gente tem lá um sistema, ele está descrito em modelo matemático, então a gente pode analisar a propriedade desse sistema, né, verificar a correção de implementações, fazer a otimização, entre outras coisas. Está dando para ver aí, beleza? Ou estava cortado? Estava sim. Estava cortando embaixo, mas estava dando para ver. Então, vamos definir primeiro o que seria uma linguagem formal, né. Uma linguagem formal é uma linguagem definida sobre um alfabeto, né, que é um conjunto finito e não vazio de símbolos. Onde eu tenho uma sentença dessa, dessa linguagem vai ser uma sequência de símbolos desse alfabeto, eu tenho por definição que o tamanho dessa sequência é o número de símbolos que compõe ela, né, e é denotado por esse símbolo aí, barra V ou barra W. Então, V asterisco vai ser o meu conjunto de todas as sentenças formadas com símbolos de V, né. E nesse conjunto a gente inclui a sentença vazia denotada por X. Então, a partir dessa definição aí, a gente tem que ter uma linguagem, qualquer subconjunto de V asterisco, né, ou seja, L, a linguagem L está contida em V asterisco. Aqui a gente botou um exemplo, né, com o alfabeto ABC, algumas sentenças que podem ser formadas com esse alfabeto, né, a sentença A, a sentença B, ABC, A, B, A, C, onde o tamanho da sentença A, B, A, C é 4. O V asterisco dado nessa sentença aí, serão todos, todas as sentenças dados em cima desse alfabeto, né, V, seriam todas as sentenças formadas com símbolos A, B, C, mais a sentença vazia. E um exemplo de linguagem aí sobre esse alfabeto, seria uma sentença onde o número de símbolos A é par, né. A gente tem aí um exemplo. Gramática. Uma gramática é um sistema que ele vai gerar toda e qualquer sentença da linguagem definida por ela, né. Uma gramática é definida como sendo uma quadrupa, né, onde eu tenho o meu conjunto de símbolos não terminais, eu tenho um conjunto de símbolos terminais, eu tenho o conjunto P, que são as produções ou regras de sintaxe da minha gramática, e tem um conjunto S, que ele pertence aos símbolos não terminais, que é o meu símbolo inicial da gramática, Então, é o símbolo a partir da qual todas as sentenças vão ser geradas na gramática. De uma forma geral, as produções de uma gramática tem essa forma aí, ó. P é da forma alfa implica em beta, tal que alfa pertence ao conjunto V+. Esse V+, aí, ele é o conjunto V asterisco menos a sentença vazia, ok? Eu esqueci de definir lá em cima. É o conjunto V asterisco menos a sentença vazia. Então, alfa pertence a V+, e beta pertence a V asterisco. As restrições nas minhas produções, né, nessas regras aí, elas vão definir qual a minha gramática, né, qual o contexto da minha gramática. Dessa forma aí, elas são divididas em gramática regular, gramática livre de contexto, gramática sensível ao contexto e gramáticas irrestritas. Aí, eu vou dar um exemplo aí, considerando essa gramática aí, onde ABC maiúsculo é o conjunto de símbolos não terminais, ABC minúsculo é o conjunto de símbolos terminais, e aí vão ser as produções, e A é uma símbolos inicial, a maiúsculo, né, ele tem que ser um símbolo contido no mesmo conjunto de não terminais. Então, uma gramática regular, a produção dela é definida dessa forma aí, ó, Y implica em X minúsculo, X maiúsculo, certo? Uma gramática regular é sempre dessa forma, onde Y pertence ao meu conjunto de símbolos não terminais, X pertence, X minúsculo pertence aos símbolos terminais, e o X maiúsculo pertence aos não terminais unidos à sentença vazia. Eu tinha falado com o Marlon, o Marlon disse que tinha ficado meio confuso, mas, como é um exemplo, né, eu achei melhor deixar dessa forma aí os conjuntos, para a gente ver. E aqui é um exemplo das, das produções, né, como elas são geradas aí, né, A maiúsculo implica em Azinho, ou B maiúsculo, em A minúsculo, C maiúsculo, ou A minúsculo, tem essa segunda produção, que é B maiúsculo, já era B minúsculo, ou B maiúsculo. Então, é um exemplo aí, né, de algumas regras que podem ser, que podem ser feitas nessa gramática regular. Uma gramática livre de contexto, ela, só fazer uma observação aqui, sempre o o símbolo do lado direito dessa regra aqui na gramática regular, nesse caso aí o Y, ele só pode ser um símbolo, um símbolo não terminal, um único símbolo não terminal. Na regra, na gramática regular é sempre assim, né. Na gramática livre de contexto, eu tenho que o lado de, no lado esquerdo da regra, é também sempre um símbolo não terminal, mas do meu lado direito, eu posso ter qualquer qualquer sequência, né, qualquer sentença. Então, aí eu tenho um exemplo de regras na gramática livre de contexto. Árvore de derivação. Considerando a sentença A, B, B, C, você vai colocar lá embaixo, essa sentença a gente vai utilizar para fazer a demonstração da arvore de derivação. Então, a árvore de derivação são representações gráficas para as derivações que formam a sentença em uma gramática livre de contexto. Representa explicitamente a estrutura hierárquica que está implícita na linguagem. A gente tem um exemplo, né, da geração da sentença A, B, B, C, e a árvore que gera essa sentença. A árvore que deriva dessa sentença. Aqui eu botei uns exemplos da gramática sensível ao contexto e restrita, só para a gente... Eu comentei lá em cima, né, só para mostrar aí que na gramática sensível ao contexto, minhas produções, eu tenho produções da forma Y, que é pica X, em que o tamanho da sentença Y tem que ser menor ou igual que a sentença X, né. Então, nesse caso, a sentença X não pode ser a sentença vazia. A gramática é restrita, Y pica em X, em que eu posso ter qualquer coisa aí. Agora a gente vai falar de gráficos. Eu falei de linguagens formais, agora eu vou falar de grafos, porque depois a gente vai falar de linguagens gramáticas de gráfico, né, que seriam... As linguagens geradas seriam linguagens de grafos. Então, o que seria o grafo G? O grafo G é um par ordenado G, V, E, onde V é um conjunto de versos e E é um conjunto de arestas definido sobre quantos diversos, não é um conjunto de... é um par de vértices, né, que está contido no conjunto V quadrado. Aí seria um exemplo de um grafo direcionado, né, eu tenho meus vértices e as minhas arestas, ligando esses vértices. Aqui eu tenho outro exemplo, onde os vértices seriam as cidades e as arestas seriam as linhas aéreas entre essas cidades. Outro conceito que a gente vai utilizar lá é o conceito de isomorfismo de grafos, né, que ele usa esse conceito para fazer as substituições na gramática de grafos. Então, dois grafos G e H são isomorfos se existe uma correspondência bionívoca entre os vértices de G e os vértices de H, que preserve a relação de adjacência entre vértices e arestas. ou seja, G é isomorfo H se somente se existe uma função abjetora F dos vértices de G para os vértices de H. Ao que todo o vértice de G para todo o vértice de G, Nzinho, para te sentir os vértices de G, o vértice de G N é igual ao vértice de H aplicado na função no vértice N de G. E se eu tenho essa abjeção, então aresta N, M, se ela pertence à aresta de G, então eu tenho que a aresta F, N, F, M tem que pertencer à aresta de H se esses grafos são isomorfos, né. Aqui eu botei um exemplo de grafos isomorfos. A gente tem um conjunto, né, se você reparar, do lado direito tem um grafo bipartido, onde um, dois formam a partição e os vértices três, quatro, cinco formam outra partição. E o grafo E, eu também tenho essa partição, né. você observar aí os vértices A, E e C são a partição e os grafos e os vértices D e B formam outra partição. Então, se eu fizer uma função eu diga esses vértices aqui, eu tenho um isomorfismo entre os vértices E e F. Acho que tá errado, né. Oi? Acho que tá errado, senhor. Aí um pode ser isomorfos e pode ter porque o A tem grau 2 e o 1 tem grau 3. Uh! Realmente. O vértice que eu falei foi D e B. Aqui. Aqui. Matheus. Só um minuto. Só pra contextualizar o importante contribuir com a apresentação peço até desculpa por não estar contribuindo um pouco mais porque eu eu sou adoentado o Matheus tá seguindo mais mas é importante entre esses dois passos fazer uma ligação pra que vocês possam compreender um pouco melhor porque essa construção. Houve a construção da questão da linguagem formal principalmente com enfoque em linguagem livre de contexto porque as gramáticas que a gente vai ver pra frente relacionada a grafos elas são gramáticas que são derivadas levam bastante dos conceitos das linguagens livre de contexto. Então é importante que a gente consiga pegar as premissas que existem nessas nessa linguagem nessas gramáticas pra que a gente compreenda um pouco melhor o que tem de associado o que tem de diferença e essa questão do amorfismo também é muito importante porque as relações de amorfismo quando a gente trata de uma gramática que trabalha com substituição de hiperarestas essa ligação o encaixe não é feito de forma aleatória isso vai ser mostrado melhor mais à frente então é importante que se compreenda bem detalhadamente o conceito de amorfismo em específico o amorfismo de grafos pra o entendimento só pra poder contextualizar um pouco pra poder dar prosseguimento à apresentação. Vai seguir Matheus. Beleza. Então a gramática de grafo só pra contextualizar também ela surgiu no fim dos anos 60 motivada por considerações sobre reconhecimento de padrões e construção de compiladores elas são interessantes do ponto de vista teórico pois são a generalização natural da teoria de linguagem formal baseada em estrinos nesse contexto aí que entra a linguagem livre de contexto da teoria de resquita de termos baseada em árvores grafos são a maneira natural de descrever situações complexas de uma forma intuitiva então que seria uma linguagem de grafo né seja ômega m ômega alfa e alfabetos finitos de símbolos distintos um grafo g definido nesses alfabetos é dado por essa tripla onde n é o conjunto finito de nós v é uma função que pra cada vértice do grafo ela define o valor desse nó e e é é um conjunto definido em n vezes ômega a vezes n é um conjunto de arcos em que ômega alfa define o rótulo desses arcos né entre dois vértices linguagem de grafo né uma linguagem de grafo ela vai ser um subconjunto desse g asterisco aí né onde esse g asterisco é qualquer grafo é todo grafo é definido em cima desses rótulos ômega m e ômega a uma linguagem de grafo vai ser um subconjunto desse desse conjunto aí botou aqui um exemplo de de um grafo nessa linguagem onde eu teria três tipos de vértices né ou no caso lá rótulo dos vértices né que seria esse um aí seria um trilho esse dois aqui é um desvio e três seria o trem né e as arestas eu teria essas arestas aí né parece que tem um sentido único aqui que é do trem para indicar que ele está em um trilho uma aresta no sentido e de volta ela indica a ligação entre os trilhos né para qual trilho eu posso ir e essa aresta aqui pontilhada ela me indica que o desvio não está ligado a esse a esse trilho está ligado a outro trilho que está com aresta contínua então isso aí seria um exemplo do grafo de um grafo definido lá naquela naquela linguagem isomorfismo em g asterisco nesse grafo rotulado se g e h pertencem a g asterisco então g de um grafo h se existe uma função né objetora dos versos de dos versos de g nos versos de h nesse caso nesse caso na verdade agora ele fala dos rótulos dos versos de g nos rótulos dos versos de h da mesma forma eu teria uma função nos rótulos de g tem que ser igual ao rótulo dos versos de h e se essa aresta pertence à aresta de g então aresta fn a fm tem que pertencer à aresta de h gramática de grafos gramática de grafos é um método de especificação formal onde os estados do sistema são representados por estruturas algébricas e o comportamento do mesmo é descrito pelas mudanças de estado seriam as transformações de um grafo em outro grafo elas fornecem um mecanismo em que transformações em grafos podem ser modeladas em uma forma matematicamente precisa essa gramática essa gramática de grafos ela é composta por uma representação do conjunto de rótulos permitidos no sistema quais são os tipos de rótulos que eu são permitidos na construção do meu grafo o grafo inicial que representa o estado inicial do sistema que eu vou modelar em grafo no grafo e o conjunto de regras que vai definir as possíveis mudanças que podem ocorrer nesse sistema se eu atentou uma sintaxe de uma gramática de grafos ela vai ser definida pelo meu conjunto de regras que eu tenho que especificam as mudanças de estado que podem ocorrer a partir do grafo inicial essa regra ela é dada por L implica R onde L e R são grafos e a mudança de estado nessa gramática vai ocorrer da seguinte forma itens no meu grafo L devem estar presente no estado atual para que a regra possa ser aplicada esse item de L deve estar presente ele quer dizer que eu tenho que ter uma cópia isomorfa de L no meu grafo atual para que eu possa aplicar essa regra L em R itens em L que não tem imagem em R são excluídos R é o meu grafo que eu vou substituir no lugar do grafo L então se eu tenho elementos em R que não pertencem em L que não pertencem a R esses elementos vão ser excluídos e os elementos em L que são mapeados para R são preservados itens em L que não tem uma pré-imagem em R são criados aqui eu botei um exemplo de algumas regras aí que eu peguei seguindo aquele mesmo grafo ali da ferrovia do trem ele define essas cinco regras aí a regra move né ou seja se o trem o trem está em um trilho J que tem como vizinho o trilho I livre e o trem quer se movimentar para o trilho I então o movimento pode ocorrer ficando o trilho I com fundo colorido e o trilho J transparente e o trem no trilho I aqui é eu não vou ler tudo porque acho que fica amassante aí mas aqui ele bota como seria o desenho os grafos relacionados àquelas regras então esse grafo I é a regra move em que se o trem está no trilho J e o trilho I está vazio e ele quer ir para o trilho I então o grafo L é o lado esquerdo para ser substituído por esse por esse grafo aí do lado direito mesma coisa aí nessa regra 2 só que essa regra 2 é parecida só que ele vai entrar em um desvio e não em um trilho a regra 3 ele sai do desvio sai do desvio se existir essa ligação se tiver ligado o desvio com o trilho I a regra 4 ele espera a regra 4 ele fica esperando ele quer ir para o trilho I mas o trilho I não está ligado ainda no desvio então ele fica esperando até que o trilho I se liga ao desvio e a regra 5 ele faz essa mudança dos trilhos no desvio são as 5 regras aí dessa gramática a semântica de uma gramática de grafos indica seu comportamento e é dada pelo conjunto de grafos deriváveis a partir do grafo inicial então essa semântica é dada a partir do da utilização das regras para a geração dos meus grafos que vão ser derivados a partir do meu grafo inicial aí é um exemplo de grafo inicial e aqui é o exemplo da aplicação de uma regra aplicação da regra sai do desvio eu tenho do meu lado esquerdo o grafo G e eu quero aplicar essa regra sai do desvio então eu tenho que encontrar nesse grafo G um subgrafo isomorfo ao grafo L nesse caso a gente tem esse grafo aqui que é isomorfo a L então a gente pode aplicar essa regra sai do desvio então ele vai manter os elementos de L que tem em R no caso aí vão ser os trilhos e o trem continua a aresta no grafo G que liga o trem ao desvio vai ser apagada e a aresta que liga o trem ao trilho ao trilho 4 ela vai ser criada né então esse aí é um exemplo da da aplicação de uma regra não gramática de grafos a gente vai entrar agora no conceito de hipergrafos né porque no artigo né a gramática que ele usa é uma gramática de substituição de hiperaresta né então eu utilizo esse conceito aí de hipergrafos o hipergrafo vai ser uma generalização do conceito de grafos certo onde V é um conjunto de versos e E é um conjunto de hiperarestas sendo que toda aresta E pertencente a E ela está contida no conjunto V né isso vai dizer o que na questão dos grafos né eu tenho que esse conjunto E ele é formado cada aresta dele é formada por dois vértices sempre né no hipergrafo essa aresta ela pode ter um número qualquer de vértices né então eu botei um eu botei aqui um exemplo de um hipergrafo em que eu tenho um conjunto aí de sete vértices e quatro hiperarestas eu tenho V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 e tenho a hiperaresta amarela aí E1 é dada por V1 V2 V3 a hiperaresta E2 é dada por dois vértices V2 e V3 a hiperaresta A3 que é dada pelos vértices V3 V5 e V6 e a hiperaresta é 4 que é dada apenas pelo vértice 4 né e a ligação entre essas hiperarestas aí no no caso seriam as interseções os vértices estão na interseção desses das duas hiperarestas a gente vai definir agora um pregrafo com rótulo um pregrafo com rótulo H com rótulo sobre um conjunto C vai ser definido como essa quinto plano aí onde eu tenho um conjunto finito de vértices um conjunto de hiperarestas esse ATT aí é uma função que para cada hiperaresta contida no conjunto E ele vai me dar uma sequência de vértices né que ele chama esses vértices de nós de ligação né esses nós de ligação eles vão ser usados lá na gramática na hora da substituição das hiperarestas né então eu vou ter essa função que para cada aresta do meu conjunto E ele vai me dar uma sequência de vértices que ele vai chamar de nós de ligação o conjunto C é um conjunto de rótulos onde para cada hiperaresta do meu do meu conjunto E eu vou atribuir um rótulo né através da função LAB esse LAB vai me dar o label né vai me dar um rótulo para cada hiperaresta ele define também uma função tipo esse rótulo no conjunto das naturais e ele e ele disse que esse tipo ou seja aqui no final ele vai dizer que o tipo da da minha hiperaresta né que é o rótulo eu tenho que eu tenho na minha hiperaresta e esse este aí também é é um outro conceito que ele vai usar também na substituição das hiperarestas que são chamados nós externos né para cada hipergrafo ele define também um conjunto né de nós chamados nós externos então quando ele for fazer a substituição da hiperaresta com um por um hipergrafo né ele vai fazer através desses nós de ligação da hiperaresta ligando a cada nós desse de ligação um nó externo do do hipergrafo correspondente que vai entrar no em substituição a hiperaresta oi nesse caso os rótulos das hiperarestas são únicos os rótulos são únicos como assim não entendi não são todos iguais quer dizer duas hiperarestas podem ter o mesmo duas hiperarestas podem ter o mesmo rótulo não né não não pode ter o mesmo rótulo mas pode ter o mesmo tipo beleza o tipo são os nós que vão ser vão ser utilizados na substituição da hiperaresta né então pode ter duas hiperarestas que quando forem substituídas vão ser substituídas através dos mesmos vértices ou de uma quantidade igual de vértices sim sim beleza então seja esse HC a classe de todos os grafos construídos sobre o conjunto de rótulos C eu tenho um grafo H que pertence a essa classe e um conjunto de hiperarestas B que está contido no conjunto de arestas de H H H redondo é hipergrafo ou é grafo? H redondo é a classe de todos os grafos construídos sobre o meu o meu conjunto de rótulos é mas eu acho que depois você disse depois você disse que H está em HC e H é um hipergrafo então H é um hipergrafo então HC não pode ser um classe de grafos né? classe de hipergrafo não está errado aí hipergrafo beleza então eu tenho esse um grafo H um hipergrafo H construído sobre essa classe de rótulos C e tem o meu conjunto de hiperarestas é 1 é 2 é 3 é 4 e essas hiperarestas são hiperarestas do meu hipergrafo H então a substituição de hiperarestas de B no hipergrafo H ocorre da seguinte forma aqui ele me dá um desenho se você observar aí a hiperaresta é 1 bom Matheus foi esse teu nesse desenho talvez fosse bom dar um zoom porque eu melhorou melhorou pronto então essa hiperaresta é 1 nessa hiperaresta é 1 eu tenho meus versos de ligação meus meus versos de ligação que vão ser nesse caso aí o verso 1 2 3 e 4 então quando eu for substituir o hipergrafo R1 no lugar da hiperaresta eu tenho que os nós externos do meu grafo R1 ele tem que ter cardinalidade igual aos nós de ligação da hiperaresta que ele vai substituir né então eu vou pegar os nós externos do meu grafo do meu hipergrafo que eu vou substituir e o iésimo o iésimo nó externo do meu hipergrafo eu vou ligar ao iésimo no nó de ligação da hiperaresta vai fazer essa ligação removendo a hiperaresta e adicionando o hipergrafo então aí no meio a gente vai ter o grafo H o grafo original menos B que são as hiperarestas para cada hiperaresta se você observar o o número de nós externos do grafo de substituição eles são iguais e eu ligo ele o iésimo nó de externo do meu hipergrafo de substituição a minha hiperaresta que será substituída se você olhar a aresta 2 aí também eu tenho 3 nós está sendo substituída por um hipergrafo com 3 nós a hiperaresta 3 está sendo substituída por um hipergrafo com 2 nós ela tem 2 nós de ligação mesma coisa com a hiperaresta 4 então eu tenho aqui o oi esse R1 é um por exemplo R1 R2 quem é R desse? R1 é um hipergrafo é um hipergrafo só que ele não tem só 4 vértices ele tem 4 vértices externos ele tem que ter a quantidade de vértices externos iguais a quantidade dos vértices de ligação da hiperaresta a mesma coisa a hiperaresta ela não tem 4 a hiperaresta 1 ela não tem só 4 vértices mas ela tem 4 vértices de ligação ela pode ter mais vértices e Matheus pode ser quando você liga esses vértices que você está fazendo em um você tinha um vértice externo o outro você tem o iésimo o iésimo de um o iésimo do outro e agora essa nova nesse novo hipergrafo grande vai ser um nó só um vértice só que está fazendo parte tanto do hipergrafo original quanto desse R1 é isso? exatamente exatamente isso ele chama lá ele fala que funde de um verso e de um verso e de outro na verdade é como se você tivesse tirado esses nós da hiperaresta e colocado os nós do hipergrafo ele chama de fundir então como é que vão ser dadas as produções como é que vão ser feitas as produções na minha gramática por substituição de hiperaresta então eu vou ter um conjunto n de símbolos não terminais esse n está contido naquele meu conjunto lá c é o meu conjunto de símbolos eu vou ter uma produção sobre n eu só posso fazer uma produção sobre um um símbolo não terminal então ela vai ser dada por um um pai também que vai ser um símbolo não terminal eu vou substituir por um R vai ser o hipergrafo que vai substituir a minha hiperaresta A e se vocês lembrarem lá para cada hiperaresta eu defino um símbolo do meu conjunto C então para cada hiperaresta está está rotulada aqui A eu vou ter um 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 hipergrafo R para fazer a substituição do meu hipergrafo original então eu vou ter A pertencente ao meu conjunto de símbolos C não terminais N não terminais contido em C R vai ser um hipergrafo daquela classe lá construída em cima do dos rótulos C e para que essa substituição ocorra eu tenho que o tipo de A tem que ser igual ao tipo de R é a questão lá dos nós de ligação da aresta da hiperaresta A com os nós externos do hipergrafo de substituição R então suponha que eu tenho aí um vértice H ou um vértice o quê um hipergrafo H é para ter gente a classe daqueles grafos lá construídos sobre os rótulos C a gente diz que o grafo H deriva o grafo H' se existe uma produção P com a hiperaresta E e um grafo de substituição R tal que essa minha hiperaresta pertence ao grafo H e no grafo H se eu substituir a hiperaresta E pelo grafo R eu tenho o meu grafo H' então é isso aí a questão da semântica da linguagem ele é dado através dessas derivações aí de H e outros grafos e outros hipergrafos H' através da substituição de arestas de hiperarestas lembrando que essa hiperaresta que eu estou substituindo ela tem que ter um um rótulo de símbolo não terminal é uma gramática de substituição de hiperarestas ela vai ser dada por por essa quadrupla aí N T P S onde eu tenho meu conjunto de símbolos não terminais N contido em C eu tenho o conjunto T que é o conjunto de símbolos terminais que são todos os símbolos de C que não estão em N então vou ter que essa interseção não terminais como os terminais tem que ser vazio ele chama esse T de conjunto terminais são todos os outros símbolos que não pertencem aos símbolos não terminais P vai ser meu conjunto finito de produções sobre símbolos não terminais sobre N e eu tenho S vai ser um símbolo inicial né se eu lembrar quem é quem são os símbolos cada símbolo está relacionado a hiperaresta então esse S vai ser uma hiperaresta vai ser o símbolo inicial da da minha gramática então quando eu for construir através da minha gramática de substituição de hiperarestas a minha linguagem né através dessa gramática eu tenho que todas essa linguagem vai ser formada pelo conjunto de todos os hipergrafos formados pelos símbolos terminais né eu tenho para iniciar o a minha derivação as minhas produções eu tenho que ter símbolos hiperarestas que são rotulados com símbolos não terminais mas após eu fazer todas as minhas derivações nessa minha linguagem eu vou ter hipergrafos rotulados apenas com símbolos terminais então uma linguagem LA né de substituição de hiperarestas gerada por uma gramática de substituição de hiperarestas vai ser o conjunto de todas de todos os hipergrafos derivados a partir a partir do meu símbolo A então para cada símbolo que eu tenho para cada símbolo do meu conjunto não terminal eu tenho relacionado uma hiperaresta e essa hiperaresta vai derivar cada hiperaresta dessa vai derivar um hipergrafo pertencente a essa classe então a minha linguagem de hipergrafos né por substituição de hiperarestas vai ser feita assim dessa forma a gente terminou a apresentação aí na próxima na próxima apresentação né a gente vai entrar realmente na na nas definições do artigo né isso é só a introdução para a gente poder iniciar o estudo do artigo do artigo